Se tu tá deslocado e tá sendo, vamos dizer assim, narrador, tu vai narrar. Ah, não, 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 é diferente, né, JTB? É que a comparação não é... Não, não, é que eu posso... É que aparece o Meriguete dizendo... Não, eu não estou... Não, eu não estou... Não, eu não sei, mas a comparação não serve. É questão, mas é que assim, ó, o que eu tô tentando colocar é... Se as pessoas estão mal, estão mal... Não tem goleiro jogando de centroavante, nem centroavante jogando de zagueiro jogando no Inter. Tu já fez, tu já fez, tudo bem, mas tu já fez... Eu acho que tem uma outra comparação que te ajuda mais, JTB. Por exemplo, tá? Paulinho, tem 10 horas de programação pra preencher. E a gente sabe que tu é plenamente capaz disso. Não. Tu não... É? Muito novo. Tu é, tu é, tu sabe que tu é. Tu não pode separar a sonora, tu vai com o que tu tem ali, é tudo na hora, tá? É tudo na hora. É melhor você ter o Benfica do teu lado, o JTB do outro, o Baldasso, o Daniel, ou é melhor sozinho? Não, mas é bom que vocês vão agregar, só que eu já tenho vocês, aí que tá, entendeu? Não, mas aí é que tá, mas aí é que tá... Tá forte. Mas se o Benfica tá no outro estúdio, se o Benfica tá lá no estúdio da Nilce, vocês nem conseguem conversar. E aí? Tu não vai poder contar com ele, entendeu? Ele está deslocado, ele está deslocado. Eu quero ver o Inter chutar mais bolas a gol, o Inter não chuta a gol. O Inter tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Terceiro pior ataque. É que o Inter saiu do nada, Paulinho. O Inter saiu do nada pra ter alguma coisa, alguma possibilidade. Esse é o ponto com o Mano, era daí pra pior, e vinha assim, porque o resultado podia até não ser tão ruim. Esse ano? Esse ano. Então já fez com o Mano? Mas é que tá. Por que não tá acontecendo agora? Mas esse ano, o Mano não fez o time render. O time do Inter não rendia. É que pra mim, tem que ser mais simplista aqui. Vamos trazer então pro futebol, eu que levei pro lado errado da imprensa, e admito. Vamos pro futebol, quantos exemplos a gente já teve de treinadores que pegam o mesmo no time, um treinador não tá, tem que organizar, e o outro pega, faz pequenas, às vezes pequenas alterações. Pequenas. Toma, não é certo. O Renato pegou o time do Roger, que treinou, ajustou e tal, o Renato pegou e botou um meia aberto pela direita, ajustou o sistema de marcação do sistema defensivo, chegou na primeira reunião, ele botou os bonecos tudo, o contato com o Renato foi, do Renato com os caras durou 30 segundos, tinha todos os bonecos ali, na frente dele, 2016, isso. Quem aqui nunca foi campeão? Ele sabia, quem aqui nunca foi campeão? Quem aqui nunca ganhou um título? Um cara levantou a mão, o Jeromel. O Jeromel levantou a mão, o Jeromel nunca tinha ganhado nada na vida dele. E o Renato disse assim, agora tu vai ser campeão, nós vamos ser campeão esse ano. Ponto. Pode ir pro campo trabalhar. Quer ver? Deu confiança pros caras. Ah, tudo bem. E sem pensamento mais. Não, não, não. Não, 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 não. Senhor, a questão, a questão. Não me entendo, por favor, não me entendo. O pessoal está dizendo aqui na internet, no YouTube. Não me entendo mal. Ah, pelou, pelou, pelou. Não, senhor, não me entendo mal. Não é secação, vai, parece que o cara fala que é secação. Deve estar na semifinal da Copa do Brasil, talvez ganhe a Copa do Brasil. Ok, aí eu vou perguntar, por que o Renato, esse mundo mágico ali, no País das Maravilhas do Renato, não deu certo em 19, em 20, não deu certo até agora? Vamos ver. Só deu certo lá em 16, 17. É o mesmo Renato, é o mesmo motivador. Mas é que o futebol também acontece, Paulinho. Pode ser, ok. É o mesmo Renato. Só por essa questão de melhorar jogadores, que eu estou lembrando aqui de um exemplo, aquela coisa que você propôs inicialmente, Paulinho. Sou velho, perdão, jovens. Somos. Você pediu desculpa por isso, né? Ô, Benfica, nós somos velhos, somos experientes. Eu gosto de contar essas histórias. Em 1987, o Grêmio trouxe um jogador chamado Cristóvão, que hoje é técnico. Cristóvão, Borgio. Borgio. Que simplesmente não conseguia jogar com o Filipão. Não jogava. Jogava, era vaiado, um horror. A gente sabia que era um bom jogador. Em 1988 começou, o Grêmio trouxe Otacílio e Gonçalves da Silva, que transformou o Cristóvão em um jogador extraordinário a ponto de chegar à seleção brasileira. Então, ele melhorou como jogador a partir de um novo comando. Essas coisas funcionam muito no futebol. O Edenilson no Inter foi isso. O Edenilson, ele tinha uma qualidade, mas vamos lá. Ele chegou na seleção por alguém que potencializou ele. E talvez o Mano tenha feito isso com o time ano passado. Talvez. Mas eu não consigo acreditar que ele fez isso tanto e com todos do time, a ponto de eles renderem mais do que eles verdadeiramente rendem. Porque vamos lá, se ano passado eles rendiam 100, esse ano eles não renderam 40. E eu não estou nem falando do grupo, eu estou falando dos 11 titulares. Da hora que o Mano não contava com o grupo. Aí vem aquela questão do plantão que falou, o JB aqui, vamos trazer para o rádio de novo. Talvez eu tenha que olhar para mim, vou olhar para o meu espelho assim, o que eu estou fazendo de errado? Não é minha chefia, talvez o problema esteja em mim, no jogador. Se eu fazia um bom plantão há um ano atrás, eu não faço hoje. Só que se a equipe inteira está com problema, daí talvez não seja o jogador. O time do Mano tem problemas da defesa ao ataque. Tem. Esse ano tem, Paulinho. Para mim o problema do Inter é o ataque, não é a defesa. Se o Kudê conseguir arrumar o ataque, atenção Kudê, não é a defesa o problema. Se arrumar o ataque, quando eu digo ataque, é o sistema de ataque, não são os atacantes. O sistema de ataque do Inter já está bom. O Inter vai melhorar. Só isso. Paulinho, tu já viu... Tu já viu aquelas lutas que são trocação pura? Tu é aquelas que... Um abraço para o Serginho. Exatamente. O Paulinho pega, toma um pau em nove rounds, um desce para o Paulinho, dá um soco e acaba com a luta. Não, não, não. Não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. É o Globo.com já colocou ali. Kudê fala sobre as saídas de Inter e Atlético Mineiro e Alfineta. Tive a má sorte de cruzar com a mesma pessoa. E será que ele está falando? Eu acho que é para o Rodrigo Caetano. Você foi com o Edenilson? Patrick, talvez? Ele trouxe, né? Eu não sei, né? Ele falou ganhar, né? Assim, ó. O Inter do Kudê vai atacar. Porque ele gosta de atacar pra caramba. Talvez fique até mais frágil defensivamente pela acudidade, pela forma como vai atacar. Ele ataca. É. Ele vai pro ataque. Ele é maluco, ele disse. Eu gosto de um time ofensivo, gosto de um time que o torcedor se tem identificado e tudo mais. Eu estava falando agora com... Agora não. Esses dias, com o setorista do River Plate. E ele estava me falando o seguinte. O River faz muito gols, mas toma muitos gols. Ele disse, é certo que o Inter vai tomar gol. É certo. Ele disse, é certo que o Inter vai tomar gol porque o River faz. Aí quando veio o Kudê, eu pensei, bom, vai ser um, né? Vai ser aqueles peladão. Sabe que esse jogo virou um peladão, assim? Que é muito bom pro torcedor, assim, mano. Pra quem é do futebol, os caras gostam de uma coisa mais estável. Tem uns jogos que ficam abertos, assim, no final. Quase gol de um lado, quase gol de outro. Quase gol de um lado, quase gol de outro. Cara, eu estou prevendo um jogo assim, tá? Na real, não é bom pro torcedor, né? Torcedor quase infarto. Não. É bom pra quem não está envolvido com o seu jogo. É, emocionalmente envolvido. Você está pregando uma postura bem ousada do Kudê lá em Bragança? Não. É isso? Ô, Pifica, esquece Bragança Paulista, esquece Cuiabá. Não, mas é importante que não... A gente só interessa agora a River Plate. Não, mas o River Plate é a consequência... O que o Inter fará em Buenos Aires é a consequência do que fará agora, cara. Vamos lá. Tem uma distância, e aí eu vou colocar em termos táticos mesmo, uma distância do que o Mano praticava. E eu não estou nem fazendo juízo de valor, eu estou realmente colocando característica de Mano e característica de Kudê. Vamos lá. A pressão do time, o Mano fazia o time ou pressionar na linha do meio campo, não muito pra frente, ou pra trás. O Kudê já é completamente o contrário. Ou é na linha do meio campo, ou é pra frente. Então vai jogar com a linha alta. Até essa pressão encaixar, eu acho que o Inter vai ter aí uns percalços e talvez vai tomar alguns gols. Mas vai ter que ter uma pontaria que consiga compensar isso. Esse é o problema. A pontaria. A gente desenvolveu o Paulo Pires aqui. A pontaria sou eu. Não é a minha chefia. A pontaria também é a qualidade da criação. Quem chuta sou eu. Não é o meu técnico. Mas a pontaria é a qualidade da chance que tu cria também. Atenção para a frase. Atenção para a frase. Atenção para a frase. Mas essa é o terceiro jogo do Valencia. Como em determinado momento... Eu sempre trago essa questão aqui. Em determinado momento, como técnico do Grêmio... Emerson Leão. Atenção. Emerson Leão fez uma frase. Não é que é mau caráter. Fez uma frase mau caráter. Ronaldinho Gaúcho errou um pênalti. Ele disse na coletiva. Eu não bato o pênalti. No dia seguinte foi demitido. Tudo bem. Só que ele está certo. Ele não bate o pênalti. Ele não bate o pênalti. Não, mas o Valencia, por exemplo... Eu bato o pênalti. Não, eu vou falar por isso. Ele ser o jogo do Valencia pode haver um aproveitamento melhor dele. Acho que se não colocar ele de ponto já ajuda bastante. O ponto é o que o Dê não gosta, né? O Guardiola explica que ele tem uma teoria. E tem um vídeo que, para mim, é um dos mais... O que resume o trabalho do Guardiola, para mim, é um vídeo do Thierry Henry, na BBC, lá em Londres, explicando como é que... Tu já vê esse vídeo? Ah, esse vídeo é maravilhoso. É uma mesa tática. Isso, é uma mesa tática. Só a mesa já te impressiona, né? E aí é o Thierry Henry explicando como é que joga. E ele disse, não, não. Era o Messi aberto pela direita, eu aberto pela esquerda. Sei lá, o Vidya, que era o centroavante, não vou lembrar direito. E aí cada um jogava no seu lado. E o Guardiola... Eu vou chegar lá, tá, Paulinho? Eu vou fazer toda uma explicação, mas eu vou chegar lá para responder. E aí o Guardiola dizia o seguinte. Gente, até aqui, que era a linha da intermediária para a grande área, sim. Até aqui, vocês têm que cumprir exatamente o que eu mandar. Daqui, da grande área para dentro, aí é com vocês. Verdade criativa. É, aí tu chuta, tu passa, tu finaliza. Não tem como te dizer, porque ali é tomada de decisão. Ou seja, ou tu é burro, ou tu é inteligente. Tu tem que passar. Não, é. Aí tu... Não, mas eu estou resumindo. Trocando em minutos foi isso. Aliás, o Renato falou sobre isso esses dias, né? Ele disse, ah, o jogador ali é meio que o que ele faz. É a decisão que ele toma. Porque às vezes o cara chega na cara do goleiro, tem que chutar, ele passa para o lado e dá a bola no pé do zagueiro. Vamos combinar. Teve uma decisão burra. É mais fácil o cara fazer... Por isso que eu digo, é a qualidade da chance que tu cria. É mais fácil o Ener Valência fazer um gol de entrada da área ou de dentro da área do que lá do meio campo. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. O que resume a passagem, o que é o Guardiola nesse vídeo do Anri é que ele conta o seguinte. Teve um jogo que estava super complicado no primeiro tempo e ele no final do primeiro tempo se desprende, sai da ponta esquerda, vai na ponta direita, a tabela começa e vai lá e faz o gol do 1 a 0. Chegando no vestiário, o Guardiola tira ele. E ele olhou para o Guardiola e disse assim, tu me tirou, eu resolvi o jogo. Ele não. Tu resolveu esse jogo, tu foi, entre aspas, indisciplinado praticamente, tu prejudicou, tu bagunçou o time, estou resumindo muito com as minhas palavras. Desculpa por eu ter feito o gol da vitória. É quase isso. E ele disse assim, tu bagunçou o time, tu ganhou esse jogo, mas o meu jeito de jogar vai nos levar mais... Ih, o Guardiola aprovou que ele estava certo. Vai me levar muito mais adiante. Quem eram os jogadores? Thierry Henry e Messi. Ah, tudo bem, tá. Não, só para saber. Não, eu sei. Ah, Paulinho. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte, o técnico, o Leão não estava errado. Ele leva até o momento o time. Ó, a hora que chega, ah, para bater o pênalti final, cara, é o jogador. Ali não é mais técnico. Ah, mas o time perdeu, o cara perdeu o pênalti. Não é o Leão o culpado, é o Ronaldinho que errou. Não é o culpado, não é o culpado, 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 é o culpado. Obrigado.